A umidade relativa do ar atingiu o estado de alerta na última semana. Na quinta-feira passada, a estação de meteorologia de Picos registrou 15% de umidade. Por outro lado, o coordenador do IMET, Eugênio Lopes, informa que o tempo começa a esquentar. Está sim dentro do esperado. Para o mês de agosto, as previsões apontam que a temperatura máxima possa chegar aos 36 graus, em média, e a mínima deve ficar em torno de 22 graus. Mas o que mais preocupa é a baixa umidade relativa do ar. Por conta da ausência de nuvem, esses dias ensolarados e essas correntes de vento, essa umidade já está caindo e caindo bastante. Dia 9 de agosto, por exemplo, a umidade durante a tarde já caiu para 15%, o que é um estado de alerta. Mas isso é apenas o começo. Eugênio Lopes prevê um segundo semestre com um tempo bastante rigoroso. Pelas leituras registradas atualmente, o coordenador não descarta a possibilidade da umidade relativa do ar em breve atingir o estado de emergência. Previsões pareciam na ponta um ano muito seco, como os outros anos. Sempre essa faixa mesmo de estado de alerta, abaixo de 20% até 12%, porque caindo de 12% já é um estado de emergência. Aquelas altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar são inevitáveis. Não tem dúvida, apesar dos 625 milímetros que choveu durante o inverno, mas o verão não chove. É a umidade seca, a vegetação seca. Então, os meses de Berrobró, setembro, outubro e novembro, nós vamos conviver com aquelas temperaturas elevadíssimas, de 40 graus e umidade relativa nessa faixa abaixo de 20%. O coordenador regional do IMET afirma que o tempo só deve melhorar após as primeiras chuvas da próxima temporada. Ainda não foram divulgadas previsões sobre o início do período chuvoso, mas existe a possibilidade de precipitações no mês de dezembro. As previsões ainda não dizem quando deve começar a chover, mas só chuva é que vai minimizar e solucionar esses problemas de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Logo que começa a chover, já cai e já diminui mais a tensão da umidade. E com o tempo, logo que começa a nascer o mato, a vegetação se fortalecer, ficar verde, aí se melhora também a temperatura.